Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, valei-nos. Enviai, Senhor, operários para Messe, pois a Messe é grande e os operários são poucos. Amado ouvinte do programa Oração da Noite, vamos começar a nossa oração com muito amor no coração, sob o olhar intercessor de São José, rezando pelas vocações. Música Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-nos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Peçamos perdão ao bom Deus dos pecados cometidos, para bem celebrar os divinos louvores. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Deus Todo-Poderoso Saúde, concedei-nos nesta vida, as nossas energias renovai. Da noite à pavorosa escuridão, com vossa claridade iluminai. Ó Pai, prestai ouvido às nossas preces. Ouvi-nos por Jesus, nosso Senhor, que reina para sempre em vossa glória, convosco e o Espírito de amor. Salmo 30 Justo, defendei-me e libertai-me. Inclinai o vosso ouvido para mim. Apressai-vos, ó Senhor, em socorrer. Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve. Sim, sois vós a minha rocha e fortaleza. Por vossa honra, orientai-me e conduzi-me. Retirai-me desta rede traiçoeira, porque sois o meu refúgio protetor. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor, sede a minha proteção, um abrigo bem seguro que me salva. Salmo 129 Das profundezas eu clamo. Ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. Se levar-lhes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão. Eu vos temo e em vós espero. No Senhor ponho a minha esperança. Espero em sua palavra. A minha alma espera no Senhor, mais que eu vigia pela aurora. Espere Israel pelo Senhor, mais que eu vigia pela aurora. Pois no Senhor se encontra toda graça e copiosa redenção. Ele vem libertar a Israel de toda a sua culpa. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Leitura breve de Efésios 4, 26 a 27. Não pequeis, que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento. Não vos exponhais ao diabo. Responsório breve. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Vós sois o Deus fiel e salvastes vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Cântico de Simeão Cristo, luz das nações e glória de seu povo. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz. Deixai agora o vosso servo ir em paz, conforme prometestes, ó Senhor. Pois meus olhos viram vossa salvação e preparastes ante a face das nações. Uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel o vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz. Oremos. Senhor Jesus Cristo, manso e humilde de coração, que tornais leve o fardo e suave o jugo dos que vos seguem. Acolhei os propósitos e trabalhos desse dia e concedei-nos um repouso tranquilo para amanhã vos servirmos com maior generosidade. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Amém. Pela intercessão do glorioso São José, seja abençoada a sua noite, o seu descanso, sua família e sua casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenhamos todos uma noite de paz e, no final da vida, todos nós, uma morte santa. Fique em paz. Amém. 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 Amém.